Música Os ministros da defesa, das relações exteriores e do gabinete de segurança institucional da presidência da república criaram recentemente um mecanismo de coordenação interministerial para definirem uma agenda internacional convergente de defesa e segurança. Em reunião na sede do Ministério da Defesa, em Brasília, que contou com a presença dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de outros representantes das Forças Armadas e Diplomatas, foram abordados temas como missões de paz, indústria de defesa e exportações, cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação, segurança na região de fronteira e a relação com os países do Cone Sul e da Unasul. Um país como o Brasil continental e que tem aspirações globais precisa articular permanentemente as suas políticas na área das relações exteriores e da defesa nacional. Nenhum país do mundo que se pretende respeitado e importante ter projeção no cenário global pode deixar de ter as suas políticas de relações exteriores e de defesa nacional sincronizadas, articuladas e coordenadas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou a importância das ações integradas entre as duas pastas para o sucesso dos interesses nacionais. Defesa e Relações Exteriores têm afinidades, trabalham para o Estado brasileiro, representam, cada um da sua maneira, o país, a segurança e as relações com o resto do mundo. Nesse sentido, a integração do trabalho é muito proveitosa. Prefeito nacional, prefeito da eficiência também de cada uma das partes. Cada ação, por exemplo, de cooperação externa, que o Itamaraty faz e que a defesa faz, deve ser juntada e eu garanto que as duas vão melhorar nessa perspectiva, segundo os interesses nacionais.